Olá, eu sou Kátia Gomes e você é meu convidado para vir comigo no STJ Notícias, o programa semanal para ficar bem informado sobre alguns dos principais julgamentos da corte. Entre os destaques desta edição, você vai ter Não cabe acordo de não persecução penal em casos de homofobia. O preso não pode se negar a fornecer material genético para banco de DNA. E além disso, intimação por WhatsApp viola a prerrogativa da Defensoria Pública. O STJ Notícias começa agora. E a gente abre o programa de hoje falando de um assunto preocupante. O crescimento da violência LGBTfóbica. Números do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos mostram que as ocorrências de violações contra a população LGBTQIA+, quase quadruplicaram no primeiro semestre de 2024, em comparação aos seis primeiros meses do ano passado. Estamos falando de casos como violência psicológica, agressão física e até homicídios. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, uma mulher proferiu ofensas de cunho homofóbico contra dois homens abraçados em público. A acusada fechou um acordo de não persecução penal, o ANPP, com o Ministério Público de Goiás, que queria validar esse acordo. Mas a quinta turma do STJ decidiu que o ANPP não vale para casos de homofobia. O ANPP é um tipo de negociação jurídico pré-processual em que o Ministério Público negocia com o acusado cláusulas para serem cumpridas e que, se seguidas corretamente, resultam na extinção da punibilidade. Ou seja, o processo é encerrado. Neste caso que chegou ao STJ, tanto o juízo de primeira instância quanto o Tribunal de Justiça de Goiás negaram a homologação do acordo por equipararem a homofobia aos crimes de racismo para os quais não se aplica o ANPP devido à alta reprovabilidade da conduta. Em recurso ao STJ, o MP do Estado reiterou o pedido de homologação do acordo, argumentando que o Tribunal Estadual teria extrapolado seus poderes jurisdicionais, violando o Código de Processo Penal. O relator do recurso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou que o ANPP só pode ser oferecido se atender a requisitos legais e destacou que não se trata de um direito automático do acusado. O ministro lembrou que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal também reafirmou que esse tipo de acordo não pode ser aplicado em crimes como violência doméstica, feminicídio e racismo. Você acabou de ver que o STJ julgou incabível o ANPP em casos de homofobia com base no entendimento de que essa conduta deve ter o tratamento legal equivalente ao do racismo, que também não pode ser objeto de um acordo de não-persecução penal. Bom, quem vai esclarecer para a gente sobre a equiparação da homofobia ao crime de racismo é o professor de direito e advogado criminalista Antônio Rodrigo Machado. Vamos conferir a explicação. O Supremo Tribunal Federal interpretou que, diante da omissão do Parlamento Brasileiro em tipificar condutas de homofobia e transfobia, esse tipo de atitude de qualquer ser humano em território brasileiro será equivalente ao crime de racismo, que é tratar com discriminação, com preconceito, qualquer ser humano em razão da sua cor, da sua raça, da sua etnia ou até mesmo da sua procedência territorial. Nós estamos aí diante de uma nova figura típica de um novo crime no direito brasileiro, fazendo com que toda aquela conduta tendente até algum tipo de preconceito em relação à orientação sexual ou identidade de gênero, conduta de homofobia, conduta de transfobia, essa atitude será também considerada o crime de racismo. Então, a aplicação legal diante da omissão do Parlamento, que nunca criou esse crime, essa omissão será combatida com a utilização da Lei de Combate ao Racismo. Decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça têm ajudado a identificar criminosos e também a inocentar com base no exame de DNA. Recentemente, a quinta turma absolveu o homem preso por 12 anos após ser condenado em crime de estupro. Várias condenações contra ele foram revertidas após exames genéticos. Já na sexta turma, os ministros concluíram que uma pessoa presa não pode se negar a fornecer material genético para banco de DNA. Hoje, o Banco Nacional de Perfis Genéticos tem mais de 220 mil DNAs guardados. A maior parte dos registros é ligada a pessoas envolvidas em casos violentos e de abuso sexual. Aqui não tem reconhecimento facial nem digitais. A identificação está registrada em apenas três letras, mas que carregam informações relevantes. É a partir do exame de DNA que a polícia consegue descobrir a autoria de crimes ao fazer o cruzamento de dados da vítima e o perfil genético de criminosos. Desde 2002, o Instituto de Pesquisa e DNA Forense da Polícia Civil do Distrito Federal identificou 92 estupradores em série que violentaram 262 vítimas. O Banco de Perfil Genético da Polícia do DF faz parte de uma rede integrada com laboratórios de outros estados e também da Polícia Federal. Dessa forma, é possível identificar não só os crimes cometidos em Brasília, mas em qualquer lugar do país. Em questão de horas, a gente consegue identificar um perfil genético, fazer comparações. em outros casos que a gente chama aqui de cold cases, casos antigos que muitas vezes não se chegou à autoria e a gente tem o material genético, é possível também chegar a essa autoria como tem ocorrido aqui nas investigações. Casos que ocorreram há 10, 15 anos atrás, mas que a gente tem o material genético aqui através de comparações, através de novos fatos que ocorrem, coletas desse material e cruzamentos, nós conseguimos chegar a essas autorias. De acordo com a lei de execução penal, todo condenado por crime praticado com violência grave contra a vida, liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável, é obrigado a fornecer material biológico para identificação do perfil genético. Mas a defesa de um preso tentou derrubar na justiça a ordem para que ele fornecesse o material genético. Os advogados argumentaram, entre outras coisas, que a coleta forçada seria uma ofensa à dignidade da pessoa humana e à intimidade e que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O Tribunal de Justiça de Goiás não concedeu o habeas corpus sob o fundamento de que o material não servirá para a produção de prova no processo contra o paciente, embora possa vir a ser usado em eventuais processos futuros, até mesmo como prova de inocência. O caso, então, veio parar no STJ. O relator, ministro Sebastião Reis Jr., destacou que o direito de não ser obrigado a produzir provas contra si tem limitações no ordenamento jurídico. Para o ministro, a obrigatoriedade do fornecimento de material biológico constitui um procedimento de classificação individualização e identificação do indivíduo. E a negativa de se submeter à coleta seria o mesmo que recusar o fornecimento de impressões digitais nos procedimentos papiloscópicos dos institutos de identificação. Com isso, a sexta turma negou o habeas corpus. Intimação por WhatsApp viola a prerrogativa da Defensoria Pública. Vamos conferir os detalhes da decisão da sexta turma. Os ministros do colegiado decidiram que a intimação por aplicativo de mensagens como o WhatsApp viola a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública porque impossibilita a análise dos autos e o controle dos prazos processuais. A sexta turma entendeu que comodidades ou conveniências administrativas não podem se sobrepor às prerrogativas da Defensoria e ao devido processo legal. No caso julgado, após a pronúncia de um réu acusado de homicídio, o juiz presidente do Tribunal do Júri decidiu, diante da necessidade de manifestação das partes, adotar uma medida excepcional, considerando a proximidade da sessão. Com base em previsão da lei do processo eletrônico, foi ordenado o contato direto com os defensores e promotores envolvidos no processo, utilizando meios mais rápidos, como telefone e aplicativos de mensagem para agilizar a comunicação e garantir que a contagem dos prazos processuais fosse iniciada de imediato. A defesa ajuizou no Tribunal de Justiça do Paraná a ação de correção parcial, mas o pedido foi indeferido. O relator do recurso no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou a importância do trabalho da Defensoria Pública e das prerrogativas da instituição, entre elas, a de receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa. O ministro apontou que o juízo de primeiro grau desrespeitou essa prerrogativa ao determinar que a Defensoria fosse intimada pelo WhatsApp. Uma empresa que comprou imóvel com base em escritura pública falsa e buscava permanecer com o bem, alegando que agiu de boa fé, teve o pedido negado pelos ministros da terceira turma do STJ. Entenda por quê. Emitida por cartório, a escritura pública garante a autenticidade, a segurança e a validade de diversos atos, como a criação de uma empresa, a oficialização de um divórcio e a operação de compra e venda de imóveis. Agora, mesmo com toda essa formalidade, é preciso muito cuidado para não cair em golpes a partir de escrituras falsas. A aposentada Janete Borges teve o apartamento invadido na cidade de Novo Gama, em Goiás, depois que ela se mudou de estado para realizar um tratamento de saúde. Quando retornou, a pessoa que estava residindo no local disse que comprou o imóvel de um terceiro que alegava possuir a escritura pública do apartamento. O invasor, ele forjou os documentos em nome de terceiros e está utilizando para se apropriar do meu bem em locação para terceiros, como se ele fosse o proprietário, não eu. Eu estou sem moradia, estou pagando aluguel, reformando, porque a casa nem condições tinha para entrar, eu tive que reformar a casa para conseguir entrar. Em uma situação como essa, como garantir a procedência da escritura do imóvel? Esta especialista em direito civil explica que o comprador pode fazer uma consulta, por exemplo, no site do Colégio Notarial do Brasil. Também é possível verificar a autenticidade do documento no portal extrajudicial, que, por exemplo, no Distrito Federal fica disponível no site do Tribunal de Justiça. Ele pode pedir a emissão de uma segunda via dessa escritura de compra e venda no cartório de notas e também pedir uma certidão de interior da matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. E quando, mesmo assim, o comprador fecha negócio com um fraudador? A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que, se a escritura pública do bem for declarada inexistente, ou seja, falsa, o legítimo proprietário de um imóvel tem direito de reivindicá-lo na Justiça, opondo-se ao interesse de outra pessoa que fez a aquisição de boa-fé. O caso teve origem quando o espólio do legítimo proprietário de um imóvel ajuizou a ação para provar que o bem não foi vendido ao réu. Além disso, a suposta escritura de compra e venda registrada anos mais tarde seria falsa. Tempos depois, o bem foi vendido a uma empresa que reivindicou o direito de ficar com ele por ter adotado todas as cautelas necessárias ao comprá-lo. Em primeira e segunda instância, a escritura pública foi declarada inexistente, o que gerou a nulidade das operações de compra e venda. O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que o cancelamento do registro de título aquisitivo dá ao verdadeiro proprietário do imóvel o direito de reivindicar a posse, independente da boa-fé e do título do terceiro comprador. A empresa que comprou o imóvel do fraudador então recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do caso na terceira turma foi a ministra Nancy Andrigue. Ela destacou que apesar de o caso trazer o conflito de interesses legítimos de partes que confiaram no registro do imóvel, o proprietário jamais poderia imaginar que perderia a propriedade por meio da apresentação de uma escritura falsa em cartório. Ainda de acordo com a ministra, a pessoa que adquiriu o bem pode solicitar indenização por perdas e danos contra o réu do processo que vendeu o imóvel de forma indevida. Dessa forma, foi negado provimento ao recurso especial da empresa. Temos novidade na publicação oficial dos atos judiciais. A partir de agora, o STJ vai adotar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Fique atento porque as publicações dos atos judiciais do Superior Tribunal de Justiça vão ser feitas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional. As publicações de cunho administrativo continuam a sair no Diário da Justiça Eletrônico do STJ. Essa mudança vai alterar a contagem dos prazos processuais que passa a observar o sistema D mais 2. Os atos enviados para publicação até as 23 horas e 59 minutos vão ser disponibilizados no dia seguinte e considerado oficialmente publicados apenas no dia depois da disponibilização. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional pode ser acessado em comunica.pje.jus.br. Já as comunicações que atualmente são feitas pelo Portal de Intimação do Tribunal vão ser realizadas pelo Domicílio Judicial Eletrônico e todos os entes que hoje são intimados pelo Portal de Intimação do STJ deverão se cadastrar no domicílio. Nos três pontinhos aqui em cima em descrição você encontra mais informações sobre o cadastro no Manual do Usuário. O STJ regulamentou a convocação temporária e emergencial de juízes federais e estaduais para auxiliar os gabinetes dos ministros da terceira sessão especializada em direito penal. Após resolução aprovada pelo Pleno do STJ em 11 de setembro deste ano o Tribunal publicou a Instrução Normativa 32 de 2024 que regulamenta a resolução e permite a convocação de juízes federais e estaduais de primeira instância de forma temporária e excepcional para auxiliar os gabinetes dos ministros da terceira sessão especializada em direito penal. Os juízes convocados vão atuar de forma remota ou seja não precisarão se deslocar para o STJ em Brasília. O período de convocação vai ser de seis meses renovável uma única vez por igual período. O normativo prevê um número máximo de dez juízes por gabinete. A medida emergencial busca dar resposta ao crescimento de processos penais no STJ. Apenas entre janeiro e agosto deste ano foram distribuídos a quinta e sexta turmas do Tribunal que integram a terceira sessão mais de 88 mil processos. Foram julgados quase 56 mil pedidos de liminar e cada ministro que integra a terceira sessão recebeu uma média de nove mil processos contra aproximadamente seis mil nos gabinetes das demais sessões. Os juízes interessados em trabalhar no apoio à sessão de direito penal deverão apresentar os seguintes critérios. Ser magistrado vitalício de primeira instância ainda que esteja atuando de modo temporário ou definitivo nas turmas e câmaras dos tribunais ou nos colégios e nas turmas recursais dos juizados especiais. Não estar em exercício no Supremo Tribunal Federal, no STJ, no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho da Justiça Federal. Não estar em exercício na direção ou na secretaria de escolas de formação da presidência, da corregidoria ou da vice-presidência de tribunais ou cumprindo o mandato com prejuízo das funções jurisdicionais em associação de magistrados. Não estar respondendo à sindicância ou procedimento administrativo disciplinar nas respectivas corregidorias ou no CNJ, nem ter sido punido disciplinarmente e possuir experiência na área criminal. Neste mês, a Constituição Federal completa mais um ano de existência. A nossa equipe preparou uma série para comemorar o aniversário da chamada Constituição Cidadã. Esse conteúdo especial você confere no programa Entender Direito, produzido pela Secretaria de Comunicação Social do STJ e apresentado pela jornalista Fátima Ochoa, que está aqui comigo no estúdio. Fátima, seja muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez. Estou aqui pela segunda vez, é só me chamar que eu volto, viu, Kátia? Muito bom estar com você, com o público do STJ Notícias. Então, Kátia, a nossa série especial sobre funções essenciais à justiça são quatro episódios que formam essa série, e a gente conversa com especialistas sobre as funções essenciais à justiça. Nós estamos falando, então, Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria Pública, conforme previsto, entre os artigos 127 e 134 da Constituição. O episódio de estreia, esse daqui que foi gravado, adorei gravar esse programa, aliás, toda a série, né? A gente começa falando sobre Ministério Público. E, Fátima, em poucas palavras, como podemos definir o que são essas funções essenciais à justiça? Bom, para começar, a gente precisa lembrar e entender direito, Kátia, que o Estado Democrático, o nosso Estado Democrático, é formado pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Para o melhor funcionamento da justiça, a Constituição Federal criou as instituições ligadas às funções essenciais da justiça, que, apesar aí de não fazerem parte, de não integrarem o judiciário, atuam diretamente junto aos órgãos judiciais e garantem a efetiva oferta de justiça à população. Então, Fátima, quem assistir a série, com certeza, vai conseguir entender direito sobre as funções essenciais à justiça. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no STJ Notícias. Imagina, eu que agradeço, Kátia. Mas antes de me despedir aqui do seu público, eu quero falar o seguinte, os temas do entender direito são voltados não só aí para o público especializado, enfim, também para os estudantes da graduação de direito, os concurseiros de plantão. Então, para quem quiser conferir essa série de funções essenciais à justiça e outras edições do programa, é fácil, é só acessar os canais da STJ no YouTube e nas principais plataformas de podcast como o Spotify. E a gente se encontra por lá. Maravilha. Obrigada. Evento realizado no Superior Tribunal de Justiça em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa debateu diversos temas que envolvem a terceiridade, como a proteção integral dos 60+, direitos, o acesso à justiça e à inclusão social. O Superior Tribunal de Justiça reuniu o entendimento da Corte sobre os direitos das pessoas idosas em uma única publicação. Julgamentos relacionados às áreas como saúde, família, consumo, por exemplo, estão na jurisprudência em teses número 244, lançada em comemoração ao Dia Internacional das Pessoas Idosas e o Dia Nacional do Idoso. Em celebração à data, o Direito dos Idosos também foi tema do primeiro evento no STJ, promovido para analisar com enfoque jurídico a proteção à pessoa idosa. O simpósio reuniu diversos ministros do Tribunal, especialistas no assunto e representantes de instituições, como a Associação dos Juízes Federais, a AJUF. O presidente da Corte, ministro Hermann Benjamin, destacou os julgamentos do tribunal que combatem o abuso, a negligência e o esquecimento das pessoas idosas. A jurisprudência do STJ é muito vasta e rica no tema da pessoa idosa, mas é uma jurisprudência pouco conhecida. Por isso que um dos produtos que são lançados hoje no Dia Internacional da pessoa idosa pelo STJ é exatamente um apanhado selecionado, evidentemente, desta jurisprudência. Jurisprudência que está no direito público, no direito privado e no direito penal. Em todas as áreas do direito, o idoso é reconhecido e esta pessoa idosa tem direitos, direitos peculiares, direitos mais eloquentes do que a maioria da população. O vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou a relevância dos debates abordados no evento. O tribunal é um tribunal que se dedica ao exercício efetivo, à garantia dos direitos da cidadania e um deles, dos mais fundamentais, é das populações mais vulneráveis, dentre elas as pessoas idosas. Por isso, ministro Benjamim, esse evento é marcante, esse evento é simbólico, esse evento era necessário para sublinhar essa data dentro do Tribunal da Cidadania. O ministro Benedito Gonçalves, que é diretor-geral da Infam, lembrou que a escola tem preparado os magistrados para julgar a temática com foco na cidadania. A Infam pode oferecer cursos e seminários sobre como essas diferentes vulnerabilidades interagem e impactam os direitos e o acesso à justiça, possibilitando decisões mais justas e adequadas à realidade social. Durante o evento, foram debatidos diversos temas que envolvem a terceira idade, como a proteção integral à pessoa idosa, direitos, o acesso à justiça e a inclusão social. Penso respeitosamente que podemos nós, então integrantes do Poder Judiciário, amenizar a falta de sensibilidade de outros segmentos sociais. Esse evento é, pois, um convite à reflexão e para despertar o nosso dever de cuidado diante de todas as necessidades dos idosos. O primeiro simpósio Pessoa Idosa e Justiça pode ser conferido na íntegra no canal do STJ no YouTube. O mês de outubro começou e com ele, a cor rosa, vem para nos lembrar da campanha de prevenção ao câncer de mama. E o STJ é um parceiro no combate à doença. Em 2024, a previsão é que sejam descobertos mais de 70 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. A taxa de mortalidade é de cerca de 12 mortes a cada 100 mil mulheres. Só em 2022 foram mais de 19 mil mortes provocadas pela doença. As mulheres com mais de 50 anos são as mais afetadas. Por isso, a prevenção é tão importante. Fazer o autoexame, acompanhamento médico regular e ter hábitos saudáveis pode salvar vidas. Então, fique com essas belas imagens de Danilton Portela e Ailton Maximino da fachada do STJ iluminada de rosa para reforçar a conscientização sobre o câncer de mama. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Outras informações do tribunal podem ser conferidas no site oficial e nas páginas do STJ no YouTube, nas plataformas de áudio e nas redes sociais. Até semana que vem. tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri